Música A mão pra cima, cintura solta, tapei a bola, vem dançar com o fulcão Tocante agora, com a sua peça, deixa a cabeça, porque sai quase o fim A mão pra cima, cintura solta, tapei a bola, vem dançar com o fulcão Tocante agora, com a sua peça, deixa a cabeça, deixa a cabeça Então quem pode tomar a bolsa, e trago suas veias, fica aqui, tudo na vida, eu me ensino Isso é Deus, que pode ir para construir, só na sua carreira, esse ovo que vem do acento Tocante agora, com a sua peça, cintura solta, tapei a bola, vem dançar com o fulcão Tocante agora, com a sua peça, deixa a cabeça, deixa a cabeça, porque sai quase o fim E com a sua peça, cintura solta, tapei a bola, vem dançar com o fulcão Tocante agora, com a sua peça, cintura solta, tapei a bola, vem dançar com o fulcão Tocante agora, com a sua peça, deixa a cabeça, cintura solta, tapei a bola, vem dançar com o fulcão Tocante agora, com a sua peça, cintura solta, tapei a bola, vem dançar com o fulcão Tocante agora, com a sua peça, cintura solta, tapei a bola, vem dançar com o fulcão Cintura solta, bateu a porta, se lançar com o pão Se lança agora, a tua fé, vai lá Fecha a cabeça, que sacode o pão A mão pra tirar, cintura solta Cintura solta, bateu a porta, se lançar com o pão Se lança agora, a tua fé, vai lá Fecha a cabeça, que sacode o pão Tem, 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 com o pão Tem, 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 bom. Tem é só morrгolos, tem, tem, tem Fecha a cabeça, que sacode o pão Se lança agora, a tua fé, vai lá E aí, com a profeciação E aí